Então, vamos lá. Nós vamos aprofundar mais nos objetos depois, assim que nós fomos avançando nos cursos, mas não precisa se preocupar de início aqui. Vamos supor que eu tenha vários botões semelhantes a esse aqui. Vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V, é uma forma de você duplicar elementos, ou você pode inserir novamente aqui. Mas esse botão, vamos supor que ele não fosse o salvar, ele fosse um botão aqui para poder deletar. Vou colocar um outro botão aqui também. Percebam o que vai acontecendo com a nossa estrutura. Vou colocar aqui, então, editar. Ele vai colocando os componentes que são de mesma categoria, nesse t-button. Por que t-button? Você vai ver muito isso dentro das classes standard, você vai ter t-edit, t-label, porque eles pertencem a uma biblioteca de objetos iguais. Então, nós temos aí algumas bibliotecas para carregar objetos. Existem bibliotecas externas também no meu curso de Sistema Financeiro com Delphi XE8. Eu cheguei a utilizar uma biblioteca externa, por exemplo, para entrada de texto, para a gente poder trabalhar com máscaras. Então, assim, essas são nativas aqui do Delphi. Todas essas que eu estou utilizando e vou utilizar nesse modo são nativas aí do Delphi. Inclusive, tem outras também nativas que foram adicionadas, que foram acrescentadas. A gente vai chegar lá depois. Mas esse t, é só para falar que é justamente por isso. É porque vem de uma biblioteca nativa aqui do Delphi esses componentes. Vamos lá. Aqui, então, eu tenho três botões. Beleza. Ele fica sempre assim. Botão 1, botão 2, label, vai acontecer a mesma coisa. Então, é interessante você renomear os objetos, mesmo que você não vá programar eles. Porque se eu for programar esse botão salvar, eu vou selecionar ele. Ele vai mostrar aqui para mim uma propriedade que é o nome do botão. É o nome da propriedade. Isso vai ter em todos. Aqui, ó. Name. Beleza. Mas não é em fontes. Deixa eu tirar isso aqui. Vai estar um pouquinho aqui para baixo. Name. Ele se chama botão 1. É o que está aqui. Mesmo que eu não fosse programar esse botão, eu aconselho vocês fazerem o seguinte. Existe uma convenção, não é uma obrigação. Os programadores usam isso. Que toda vez que for um botão, você renomear o objeto como btn. Aí você coloca um underline sempre para dar um espaço, porque você não pode deixar um espaço ali. Tem que ter um carácter. Então, btn, underline. E coloca aqui como nome dele a funcionalidade na qual ele vai executar. Seria ali, então, no caso, salvar. Então, pronto. Salvar. E aí, dentro desse formulário, eu tenho, então, um botãozinho de salvar. Ah, mas e se eu tiver dois com essa mesma funcionalidade? Vamos supor que um fosse um formulário de venda. Um salva a venda. O outro salva o cliente que foi relacionado à venda. Então, aí você coloca underline novamente. E coloca a outra denominação para ele. Para poder, então, identificar o que ele está salvando. Mas é raro acontecer isso de dois botões que fazem aí uma mesma... Não uma mesma, mas funções bem semelhantes assim dentro de um formulário. Mas se acontecer, vai colocando underline e vai separando. Aqui é a mesma coisa. Então, seleciono editar. A convenção pede para que você faça isso aí. Percebam que aqui acima, os nomes dos componentes estão mudando. Então, eu consigo saber qual botão é qual de forma mais fácil, sem ter essa nomenclatura de 1, 2, 3 e assim por diante. O label, a mesma coisa. Quando for um label e você for renomear ele, nós podemos utilizar a convenção do LB. LB é utilizado aí para os labels. Então, LB, CAD, usuário. Pronto, eu sei que é esse label que carrega esse nome aqui acima. Tranquilo. E assim por diante. Se for uma caixa de entrada, que é o T-Edit, eu vou arrastar ela para cá. Pronto. Ela vem geralmente com esse texto, tá joia? Sempre vem aqui em Caption e tira isso aí. Então, eu vou selecionar aqui. Aliás, a caixa de texto não tem Caption, ela tem Text, tira esse texto. Porque senão ele fica com esse texto. Quando você executar, ele já vem com aquele texto. Isso não é interessante. Então, em Text, remove aquele texto. E aqui, podemos fazer o seguinte. Line Name, eu vou colocar para ele um nome de TXT. Sempre que for uma caixa de texto, um T-Edit, renomeia como TXT. E aqui é o que ele vai fazer. Vamos supor, se fosse o TXT nome. Nome do usuário, sei lá o que foi aí que você quisesse colocar. Geralmente, ele viria aqui a caixa de texto. Vai vir um label aqui acima, definindo o que é para preencher ali. Então, aqui dentro do Caption do label, nós selecionamos aqui o nome. Pronto. O usuário já vai entender que essa é a caixa de texto para que ele possa inserir ali o nome. E aqui já está, então, renomeado aquele componente. Funcionando aí perfeitamente. Então, temos aqui os botões, temos aqui a nossa caixa de texto. Tudo, tudo, tudo aí ok e já renomeado.